Estou com ele, e ele comigo. Não estava nada à espera disto. Ah, não estás apaixonada? É, cunhadita. Não, está muito bonita. Não estou apaixonada por ninguém neste momento. Pronto, agora é a fase que ela se faz difícil. João! Ai, que gesto bonito. Não estava nada mesmo à espera. E és o opo ao céu, que ela nem merece estar. Isabela. Amor, eu tenho que ter medo. Como a mãe tem provado. O que é isso? Agora estou muito assim e retornei as travasais de tudo. Que cena. E nós aqui a falarmos do irmão e do outro irmão e das cunhadas. Somos cunhadas mesmo lá fora. Oi? Ai, tem que ir. A gente é que sabe. Estou jozinha deste pouco também. Eu não sei. Vamos também fazer xixi. Por que eu não tenho direito a ver essa foto? Ou sei lá que tenho direito a ver. Ai, desculpa. Vim a chorar da tua contrapassar para mim. É só para que saibas. Para quê? Porque não quiseres dizer... Nosso amor é verba! Não fui eu. Não fui eu, que eu não fiz cocó. Eu também não. Não fiz cocó hoje, por acaso. Não dizes que está linda? Envejoso. Ai, ele é um insensível. É uma foto. Nem sequer estão a rir. Estão com caras. Olha, lá está. Isto é um sinal. Ele está a dizer, lembra-te deste momento. Estou a esperar, Joana. Qualquer dia vem para aí gritar, João. Que louco. Quer dizer? Então eu não digo que o nosso amor é verde e eu é que pego... Não foi suficiente. Aqui para o pé dos meus bebês alquinhas. Ai, nossa senhora. Agora vou acordar com este homem ao meu lado. Ao menos já é bonito. O que é que eu ia te fazer? Não me importa de olhar para ele. Lá bonito ele é, mas já não estou a perceber nada disto, amigo João. Eu a achar que já estavas aí com um casal feito com a Sofia. Estamos. Não. Já passou o nosso tempo. Eu a achar que o homem estava casado lá fora e ele enfia-me fotos. Afinal ainda não tem mão boa. Afinal ainda não há outra.